O Centro de Ciências Naturais e Exatas abriga licenciaturas e bacharelados que trabalham nas áreas de Biologia, Física, Geografia, o bacharelado e a Licenciatura em Matemática e Química, além dos novos cursos de Estatística e Meteorologia. O Departamento de Biologia recebe acadêmicos de 13 cursos da UFSM, chegando a atender 1.300 alunos por semestre. No curso de Biologia, o aluno escolhe entre licenciatura e bacharelado depois de completar o terceiro semestre e pode atuar em diversas áreas do estudo de animais ou do meio ambiente. O curso de Física é dividido entre bacharelado e licenciatura em Física. Quem se forma no bacharelado atua em pesquisas científicas e também no ensino superior. Os profissionais unem as informações que retiram da natureza e da produção científica com seus experimentos e teorias, explicando através da Física os fenômenos que ocorrem no dia a dia. O curso de Licenciatura foca seus estudos em metodologias que ajudam na melhor forma de ensinar Física, no Ensino Fundamental, Médio e também no Ensino Superior. Os cursos de bacharel e Licenciatura em Geografia do CCNE trabalham, além da parte exata, o lado humano da área. Contando com 12 laboratórios de estudo, os futuros geógrafos saem preparados para a pesquisa científica, planejamento e projetos de organização do espaço rural e urbano. A Química da UFSM possui o título de Melhor do Brasil. Os cursos de bacharelado em Química e Química Industrial possuem laboratórios para aprendizagem e a prática dos estudos químicos. Já a Licenciatura trabalha com o Ensino da Química, produzindo inclusive jogos de computador, que, financiados pelo MEC, ajudam na aprendizagem da disciplina no Ensino Médio. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, recebe o ensino e a pesquisa de meteorologia do CCNE. Quem se interessa pelos estudos do clima precisa, antes de tudo, gostar bastante de física e matemática, pois é através de fórmulas e cálculos que são definidas as previsões do tempo. O curso de meteorologia da UFSM concentra suas pesquisas nas questões ambientais que estão em maior destaque no mundo, como o aquecimento global, as mudanças climáticas e a poluição. Em 2009, o CCNE criou o curso Superior de Estatística. O curso é noturno e oferece aos alunos a possibilidade de se tornarem profissionais na pesquisa e na execução de levantamentos estatísticos. Cálculos, lógica e probabilidades são os principais campos nos quais os estatísticos concentram seus estudos, para depois de formados atuarem principalmente no setor financeiro, mercados varejistas, indústrias e empresas de pesquisa de mercado. Esse é o Centro de Ciências Naturais e Exatas. Esse é o CCNE. Legenda Adriana Zanotto